É, entra ano, sai ano e a gente tem que fazer um vídeo de Tony Hawk's Pro Skater 2, né cara? A gente não pode fazer nenhum console, fim dos anos 90, sem fazer sua versão de Tony Hawk's Pro Skater. Sem fazer Tony Hawk's Pro Skater 2. Cara, a gente já fez tantas vezes esse jogo, mas eu não canso de jogar esse jogo, porque ele é um dos melhores jogos da história. Posso já dar um spoiler aqui da Zero 4? Quando a gente for fazer clássicos de PC, adivinha que jogo a gente vai fazer, Daniel? É, eu acho que Tony Hawk's Pro Skater 2. Tony Hawk's Pro Skater 2. Um jogo que não por acaso levou 9.5 na Super Game Power, na época. Não, o metacritic dele, olha o metacritic dele agora e vê se ele é um dos mais altos da história. Eu tô abrindo agora, só pra ninguém poder falar que eu tô mentindo aqui. Vamos lá. Tony Hawk's Pro Skater 2. 98 na versão de Playstation. 97 na versão de Play 2. 95 na de GBA. Você vê que é um jogo que não perdoa ninguém, né? Não, é um feito, cara, da engenharia gamer, cara. E, por sinal, o Tony Hawk's Pro Skater 5 levou 32. É, então. Esse jogo é ruim, mecanicamente. Mas o 2, cara, ele é um marco, porque o Tony Hawk's Pro Skater 1 já era excelente. Sim. E o 2, eles conseguiram melhorar tudo, assim. O jogo parece que é mais leve de você jogar, os personagens são menos durões. Você tem manobras novas, o jogo é mais fácil de jogar, mais gostoso e mais difícil de dominar também. Então, mas a física dele ficou bem redonda, cara. O primeiro, quando você joga, ele é bem truncado hoje em dia. O 2, eles não mudaram muito, mas é o suficiente pra ele ficar gostoso, né? Sim. O 3, eu gosto da física do 3, mas o 3 já começou com aquelas coisas de os caras poderem pular muito alto. É, virou meio balão, né, o negócio. Os caras parecem um balão de hélio. É, o 3 eu achei excelente, tanto que o metacritic dele é incrivelmente alto. Pode dar uma olhada aí. Eu lembro que a galera ficou doída, né? Eu acho que é 98 o metacritic dele, ou 97. É. Eu lembro que na época a galera ficou doída. Como? Sei lá, o Jeff Gersman deu tanto pra Tony Hawk pra Skater e só, sei lá, deu tipo 98 pra Tony Hawk pra Skater e só 88 pra Twilight Princess. Eu falei, sim. É. Cara, eu ouço o Jeff Gersman todo dia, cara. Primeiro que a galera que fica muito doída por nota, tipo... Gente, nota não vale porra nenhuma, só... É, não vale porra nenhuma. Só um aviso, né? E segundo aqui, não, mas é que qualquer jogo pode ter nota alta ou baixa, menos Tony Hawk pra Skater 2, cara, que é um jogo fantástico. É, que nota é aquele bagulho, meu ponto é mais que, tipo, nota é gosto, é meio... É divertido, a gente olha pela graça de ver a nota, mas não tem valor nenhum final. Tipo, eu tava lendo com você, Sonic Shuffle aqui levou 9.3. A gente vai fazer ainda, Sonic Shuffle, daí a gente discute ele. Agora, tem uma coisa, o... Essa versão do Tony Hawk pro Skater 2, ela é excelente, assim. A gente já fez a do Nintendo 64, né? Sim, e a do... Do Xbox 1. Do Xbox, do primeiro Xbox, né? É, do primeiro Xbox, é. A do Xbox 1 é legal porque é um Tony Hawk 2X, que tem as pistas do Tony Hawk 1, tem todas as pistas do 2, também, e tem mais 5 inéditas, que não são tão boas, assim, mas dá pra encarar. Sim, dá pra se divertir. É, dá pra se divertir, e... Só que essa do Dreamcast, ela é como a versão do Playstation 1, mas, assim, um pouco melhor tecnicamente, né? Então, ela... Meio que é um... É um feito, assim, muito melhor que a do Nintendo 64 e tudo, então, esse... Pra muita gente, essa era a versão definitiva do Tony Hawk Pro Skater 2, porque a do Xbox só saiu em 2001. É, ela sai bem depois. E foi engraçado, porque a versão do Xbox saiu, tipo... Saiu o Tony Hawk 2X pro Xbox e, tipo, 3 dias depois saiu o Tony Hawk 3 pros outros consoles. É, pra Play 1 e, depois, um tempo depois, pra... Pra... Nintendo 64. Sim. E Play 1 e PC, né? E Gamecube, né? Saiu bem próximo. E... E Gamecube também. Você sabia que o Tony Hawk 2 tem uma versão coreana bizarra, né? Que você pode jogar com os astros do K-pop? Meu Deus, eu não quero ver isso nem morto, cara. Eu vi isso no canal daquele... LJR, sabe? Aham. É... Mas eu... Bizarro, eu achei bizarro, cara. Eu tenho pela saúde de querer jogar com astros do J-pop, do K-pop. Não, J-pop. Do K-pop, é. K-pop. K-pop, né? Que é a versão coreana do Tony Hawk's. Eu nem sabia que se jogava Tony Hawk's na Coreia, assim. Eu sei que a Coreia é um... Você achou que só jogava StarCraft lá? Cara, a minha ideia de Coreia do Sul é que só se joga StarCraft. Só se joga muito StarCraft o dia inteiro. É. Mas, nossa, velho, essa pista do hangar. Quantas vezes eu não joguei isso aí? Não, essa aqui eu tô... Eu amo Tony Hawk's, mas eu tô ficando quase de saco cheio dessa pista. Aí abriu a pista da escola. A pista da escola. Agora você tem que pegar e botar No Cigar pra tocar. É, tem que ser, cara. É a única música certa pra se tocar nessa pista. É o que a gente sempre fala de Tony Hawk's, né? Tony Hawk's ensinou pra muita gente o que é música de verdade, né? É muito louco porque a galera não sabe. Ah, nossa, mas por que que teve aquele boom de Punk Rock e tal nos... É por causa de Tony Hawk's, cara. Tony Hawk, velho. Isso é óbvio, isso é óbvio. O Punk Rock morreu desde que o Tony Hawk parou de fazer sucesso, cara. Desde que começou a ser ruim. É, desde que os jogos começaram a ficar ruins, né? Do Tony Hawk's. É, a gente precisa de um novo Tony Hawk bom pra voltar ao Punk Rock. É. Mas é engraçado, a gente fala que às vezes é difícil voltar pra jogos antigos, porque muitos jogos antigos, tipo, mecanicamente não funcionam direito, né? Aham. Mas não é o caso de Tony Hawk's, cara. Sério. É, então, porque na verdade os jogos antigos às vezes mudaram muito a física e tal. O Tony Hawk meio que nunca teve uma continuação à altura, né? Desses clássicos. É, sim, nunca teve uma continuação à altura. Ele morreu, ele teve uma morte bizarra, assim, porque ele foi decaindo aos poucos, cara. Foi uma morte lenta, né, do Tony Hawk's. E daí ele começou a virar spin-off, os spin-off viraram série principal. Ficou uma bagunça, né, velho? É. Dos últimos Tony Hawk's, ele perdeu a essência mesmo naquela fase do American Wasteland, que a gente já... O Underground já começou a ficar muito viagem, né? É, eu acho que o Underground, cara, ele... O 2, principalmente, ele ainda vive hoje em dia, porque ele tem mods que os caras fizeram mais de, sei lá, tem mais de 100 pistas que você pode baixar no PC, tem tudo que se imaginar. Então, a comunidade mantém ele vivo, porque ele... A física do Tony Hawk's Underground 2 é muito boa. Não, isso é verdade, isso é verdade. E, no geral, ele tem ports bem uniformes, né? Ao contrário do 1 e do 2, e até do 3, os ports do Underground 2 são bem uniformes, entre todas as plataformas também. É, sim, sim. Eu lembro que dava slow nos consoles, acho que no GameCube, que dava bastante slow, cara. É, no GameCube eles tentaram rodar numa resolução... Tipo, ele tinha umas texturas mais altas, tinha uns bagulho assim, mas ele rodava com uns slow, era meio bizarro. Mas não era nada terrível também. É, não, não era nada terrível. E esse aqui, do Dreamcast, eu lembro que eu aluguei uma vez. Aonde? Num distinto estabelecimento chamado Crazy Games. E é o jogo que depois eu acabei comprando, cara. Mas eu tenho muita vergonha disso, porque eu comprei a versão pirata, né? Você teve um... Você teve um... Eita! Eita! Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Bom, deu um pau aqui, né, Daniel? Morreu. É, deu ruim, cara. Deu uma morrida. A gente tava falando de pirataria, o console ouviu e falou... Entrou em pânico, né? Entrou em choque, cara. É, foi... Pizarra. É, coisas de um console de 20 anos atrás, né? É, de vez em quando rola uns engasgos. E essa é a maior tristeza, com todo o console, essa entrada maravilhosa, né, cara? É, isso é maravilhoso mesmo, cara. E a qualidade do full motion aí, do Dreamcast, é... É excepcional, cara. Bonito mesmo, cara. Isso eu lembro até de ler nas revistas da época, inclusive no Super Game Power aqui que eu encontrei. É os caras falando, tipo, vídeo de abertura... Eles falam, é um verdadeiro show de manobras. Não, não é isso. Tipo, essa resolução é linda, né, cara? Tipo, perto das outras... Não, a resolução era absurda. Eu escolhi o Bob aqui, ó. Que não é o Robson. Mas é o Bob. É o Bob Burziquiti. É. Cara, eu trabalhei com... Eu conheci o Bob, eu trabalhei um pouco com ele, sabia? Com o Rob? Não, o Bob, não o Rob. O... É mesmo? E ele é da hora, cara? Gente boa pra caralho, velho. Ele é desses caras que vai, tipo, trabalhar de skate, cara? Sim. Tipo, ele... Era meio desanimado, assim, tipo, eu encontrei ele duas, três vezes, quando eu tava trabalhando lá na NWB, que ele tinha o canal de skate lá. E... O cara é uma gente boa, tipo, de boassa, assim. Eu fiquei maior triste, porque eu queria ter levado o meu Tony Hawk pra ele autografar. Mas eu nunca... Ah, puta, ia ser da hora, cara. Agora, a gente tá falando de meios de transporte alternativos aí? Eu não sei a sua experiência aí. A gente falou sobre isso em algum episódio já, eu acho, né? Mas... Aí no Canadá tá cheio dessas porra, desses patinetes elétricos, essas bicicletas que você aluga. Velho, bicicleta que aluga tem. Aí beleza, né? Bicicleta, tipo, tem um monte de ciclofaixa e tal, ciclovi e tal. Patinete elétrico, cara, eu já ouvi mencionarem, mas eu nunca vi na rua a galera andando. Cara, aqui tá... Onde eu trabalho, no Itaim Bibi, tá rolando esse patinete elétrico. Cara, é que eu já ficava incomodado com as bicicletas, cara. Sabe por quê? Porque nego aluga essas porra dessas bicicletas aí. E sai atropelando o maluco na calçada, né? E da Yellow e tal. E o cara simplesmente não respeita nenhuma... Sim. O mínimo de convivência no trânsito, cara. É o mínimo, né? Não tô falando pra respeitar a lei nem nada. É o mínimo de convivência, cara. Daniel foi um pistola. Ele tá lutando de qualquer jeito, velho. Sim. Não, eu concordo. Eu concordo totalmente. A galera... E eu vou de bike pro trabalho. É. Mas assim, a bike... Beleza, tem umas que tem a porra do sininho lá. E o nego fica tocando essa merda desse sininho do caralho. Aí você ouve... Beleza. O patinete, cara... Eu, hoje... Eu voltei de ônibus, hoje que é rodízio do meu carro, né? Aí eu ando até a Faria Lima... Cara, eu quase... Eu literalmente, por muito pouco, não fui atropelado por um patinete, cara. Porque você tem a ciclo... E que morte terrível, né? Morrer por um patinete. Ali, naquela região ali na Faria Lima, não é ciclofaixa. É uma ciclovia mesmo que fica no meio das duas pistas, né? Por sinal, é uma boa ciclovia até ali. E aí, quando fecha... É, boa. Quando fecha o semáforo, todas as bicicletas param. Aham. Como é muito fluxo, muito ganho de gente, mesmo que se o cara não quiser parar, ele... Ele vai ter que parar, porque tá todo mundo parando. Sim. O patinete, não, cara. Ele vai embora, cara. Ele não tá nem aí, velho. Então eu quase fui atropelado por uma porra de um patinete elétrico. Nossa, velho. E você anda... Eu vou ter que procurar aqui, porque eu não compreendo quando fala um patinete elétrico. E quando... E esses patinetes são... É igual aquela bicicleta, ela fica na rua, né? Que bosta é essa, velho? A bike fica na rua igual o patinete elétrico fica, tipo, na rua. Então ele fica largado. Só que a galera deixa as bikes, tipo, encostadinhas em algum lugar, né? Sim. O patinete elétrico, não. Tipo, fica na rua. Você sai, tipo, tropeçando em patinete, cara. Mano, que buceta é essa? Desculpa. Que bosta... Não, nunca... É um patinete, mas ela... Nossa, que coisa mais bosta, velho. Então, é um patinete elétrico, cara. Por quê? Por quê patinete elétrico, cara? Me fala. Eu sei que tem gente que vai falar que é mobilidade urbana, só que a mobilidade urbana é o meu ovo e se todo mundo respeitar, cara. Velho. Todo mundo que tá andando. Nossa, mano. Porque isso não é uma bike. Uma bike... Porque uma bike você pode exigir que a bike respeite as leis do trânsito e tal. Isso aqui, ela é tipo... É, mas... Não, porque isso aqui é tão difícil de você forçar, porque a pessoa não vai tão rápido, mas ela só é escrota. Não, os caras do patinete elétrico... Os caras andam a milhão, cara. Você não tá ligado como é que é o patinete elétrico. Não, porque eu vou trabalhar aqui de bike, né? Eu dou aula na Sheridan aqui. É mais ou menos meia hora de... Uns 20 minutos de bike, vai? Hum. Mas é beleza, eu vou pela rua, como se eu fosse um carro, tipo, com minha lanterninha e tal, tipo... Sim, sim, é. Eu dou na calçada só em intersecções muito violentas e normalmente eu desmonto, sabe? Nossa, essa bosta aí, cara. Que coisa mais... Não, e a galera anda de qualquer jeito, cara. Eu fico puto com isso, cara. Porque eu tenho... Anda de qualquer jeito, cara. Tipo, faz qualquer meta, velho. O Daniel ficou full pistola nesse vídeo aqui. Não, eu fiquei, fiquei, cara. E é um vídeo legal porque a gente tá falando de Tony Hawk. Eu tô pegando aqui os Hall Passes aqui. É, pra você poder cagar, né? É, você tem que pegar um Hall Pass pra poder... Isso é uma coisa muito louca. Ah, errei o pulo aqui. Errei o salto. Ah, mas eu acho que deu pra... Será que dá pra liberar a... A próxima pista já é a prova, né? Já é aquela primeira prova, né? Eu acho que ainda não. Vamos ver aqui. Vamos ver quanto que eu preciso pra... Pra abrir a próxima aqui. É, é sim. É de torneio. Marcele. Ia ser legal mostrar. Será que você consegue? Eu acho que eu consigo, cara. 3 mil. Mais mil doletos? Essa aqui... Six Core. Vou conseguir fazer o Six Core aqui. 75 mil? É. É só focar. É só ficar fazendo aí os bagulho. Mas é muito louco como o Tony Hawk 2, ele tem um monte de pista que é meio remake do 1, né? É, a primeira é... Assim, o conceito é o mesmo, né? Não, mas o próprio... Aí, o hangar, o... A escola, elas são meio que continuações de pistas do primeiro, né? É isso que eu quero dizer. Sim, sim. É. E é legal, assim... É, a escola... É, eles pegaram as ideias que funcionaram e falaram, tá, o que mais a gente faz? É, a escola é bem... Uma fase bem óbvia de Tony Hawk, né? Porque acho que quase todos tem. Sim, virou, tipo, marca registrada da série. Eu esqueci como é que dá a manobra especial, cara. Sério. Espero que os Fluffs não se incomodem. Você tá com o seu especial no talo aí, né? Sim. Tô, e não sei fazer. Cara, desculpa, eu não lembro, velho. Cara, eu... Não sei o que a galera vai... Eu acho que eu já comentei com você. Eu mandava muito, muito, muito jogando Tony Hawk no... No teclado, velho. Porque eu tinha no PC. É, cara, jogar no teclado é... Eu considero uma arte, cara. É muito legal, cara. Eu era muito bom jogando no teclado. Eu sou péssimo jogando no controle. Porque eu joguei o... Dois e o três no PC. Muito. Era uma época que eu era PC Master Race. Que eu meio que abdiquei de consoles. Então... Nossa, eu joguei muito esse jogo no PC. E a galera, tipo, ficava... Tipo, os amigos iam em casa e tal. Eu falava, ô, vamos jogar no Tony Hawk? Vamos! Todo mundo achando que ia ser no console. E eu pegava... Jogava no PC. Daí ficava um. Que? É, um jogo que eu joguei muito no PC era Mortal Kombat, cara. Quando eu tinha as versões de DOS. Nossa, essa versão de Mortal Kombat era muito louca. Tipo, tinha aquele Street Fighter zoado. Lembra? Ah, esse aí eu não tinha, cara. Que os maluquinhos vomitavam. Não caia... Tipo, ele saiu... Ele abria a boca e caiu um vomitinho. Eu não lembro disso, cara. A versão da US Gold, assim. Era mó podreira. Putz, falta 500. Bom, falta 500. Ah, eu consigo na... Na escola, né? Na outra aqui, ó. Na escola. Vamos lá. Ah, a escola falta tudo. ProScore. É. ProScore já era. 40 mil, mas ele me dá... Ou Wallride Five Bells. É. Não, mas esse aí eu acho que é... Mais demorado. Uhum. Eu consigo fazer o 40 mil aqui. Será que você consegue achar umas notas de dinheiro na parede? Acho que sim, cara. Eu vou pegar... Eu vou fazer o kickflip do... Negócio aqui, ó. Aí já deu. Mas é o que a gente tava falando, tipo... O Dreamcast, ele é uma geração já. Ué, não tem como ver os seus... Os objetivos? Ah, tô torto. Agora sim. Fala aí, se você ia falar. Não, não tem como ver os objetivos aí no... No menu de pause? Não. Nesse aqui não tem. Nossa. Que bizarro isso, velho. Não dá pra pular no maluquinho do carrinho de golfe também? Não tinha um bagulho desse? Não, esse não era uma... Ah, ele serve só pra você dar o pulo e chegar no... No topo de uns prédios, né? É. Nossa, eu tenho que... Eu tenho que rejogar esse jogo. Outro dia eu tava numa vibe louca, eu tava rejogando uns jogos antigos, eu terminei de novo o Win Commander 3, velho. Qual que você terminou? O Win Commander 3, não sei se você jogou. Ah. Não, não lembro disso. Eu pirava nesse jogo porque tem o Mark Hamill, num jogo de simulação espacial, daí eu ficava... Mano, eu sou o Luke Skywalker. Ah. Pô, o Mark Hamill faz umas vozes muito boas, né, cara? A galera só lembra dele por causa do Coringa, mas ele faz muita coisa boa. Tipo, além do ótimo trampo que ele faz com o Coringa. Sim, é um puta trabalho foda. Um dos melhores Coringas da história é o dele. Eu gostaria muito que eles fizessem um filme do Coringa velho com ele, fazendo Coringa. Opa. 50 bucks. 50 é ouro. Será que eu não vou conseguir fazer, cara? Ah, porra, velho, você tá muito perto. Nossa, eu não consegui fazer 40 mil pontos, cara. Nossa, você tá... Opa. Nossa, faltou 50 só. Eu vou fazer o... Sério, isso? O 40 mil aqui não é difícil, cara. Só pra gente chegar na próxima fase. É, só pra mostrar, porque tinha esses dois tipos de fases. Tinha as fases de dois minutos, que você fica passeando e fazendo... Ei, mas deu pau de novo, cara. Deu pau de novo, enfim, terminamos o vídeo. Agora é melhor acabar por aqui. Tony Hawk para Dreamcast arrasa na apresentação, beleza? É isso aí. Escrevam isso no comentário, você chegou até aqui. Falou, galera.